Estamos na nossa fazenda, uma propriedade que fica na zona rural de Anápolis. O cultivo de banana é a principal atividade por aqui. São 22 hectares da variedade Prata Pacovan. E para proteger o bananal, já foi feito o aceiro. Neste caso, com a utilização de uma grade de trator. O aceiro foi feito em toda a propriedade. Então está circulando aqui essa plantação de banana. Nesse caso aqui, está correto? Sim, ele foi feito com 3 metros de largura. Foi rapado, que é a superfície onde não tem nenhum tipo de mato que pode conduzir essas chamas. Que pode vir das margens da estrada. Que pode jogar um cigarro, algum objeto ali que tenha uma faísca. Mas é interessante também que além dos 3 metros do aceiro, você observa a altura da vegetação que você está protegendo. Se ela for muito alta, você tem que ter também uma área que é roçada. Ou seja, uma parte rapada, sem nenhum tipo de vegetação. E mais uma área roçada, que é aquela que diminui a altura da vegetação. Nesse caso aqui, foi utilizada um espaçamento de 3 metros e feito com uma grade, com trator. Esse aceiro tem que ser feito com a grade, pode ser com uma pá carregadeira, algo que raspe e deixe a terra crua, nua? Sim, tem que ser feito de forma que vai ficar só a terra. Mesmo que seja com um arado, vai misturar a terra com a vegetação. Depois retira aquele excesso de vegetação que estiver seca, misturado ali, para evitar que tenha esse caminho do fogo por essa vegetação. As fazendas que estão próximas às rodovias precisam ter atenção redobrada. Materiais que possam colaborar para o início de uma queimada não faltam. Tocos de cigarro, sabugo de milho, plástico e até vidros encontramos nas margens das estradas. O aceiro tem que ser feito, inclusive, ultrapassando a cerca, para que não se queime a cerca também. E não permitir essa ligação de algum objeto que possa ser jogado pelos veículos da rodovia até a propriedade. De acordo com as estatísticas dos bombeiros de Goiás, de janeiro até agora, foram registrados 279 focos de incêndios em vegetação em todo o estado. E a preocupação dos militares aumenta com a chegada dos meses críticos, como agosto, setembro e outubro. No ano passado, foram registradas, nestes três meses críticos, 1.549 queimadas. Por isso, vai o alerta sobre a importância dos aceiros e também de ter abafadores nas propriedades. O abafador, ele retira o oxigênio da queimada para que extingua o fogo. Porque o fogo não continua sem o oxigênio. Então, o abafador, ele tem essa função, retira o oxigênio. Então, não adianta você levantar muito. Primeiro que você vai cansar à toa. E segundo, quando você bate no chão, você está espalhando o oxigênio para queimada em volta. Então, você perde energia desnecessária e ainda alimenta o fogo mais ainda. Então, você tem que abafar o fogo. Não precisa levantar muito e bater nele de forma que ele vai ser abafado, vai perder o oxigênio, perdendo assim a sua chama. E o cabo tem que ter um tamanho ideal também? Sim, a distância, a gente orienta dois metros, que é a distância que você vai ficar do fogo. Porque senão você vai ter muito calor e aí você acaba perdendo muita energia. Esse aqui é um abafador que foi feito num curso dos bombeiros, ministrado para produtores rurais, trabalhadores na região de Anápolis. Que material é esse aqui, capitão? Esse aqui é uma lona, parece uma lona. E ele é muito resistente. Talvez até mais resistente que algumas borrachas. Ele também serve por quê? Porque a função é que seja um material que não seja muito pesado, para evitar o desgaste de quem vai combater. E um material que também não se acabe facilmente com o fogo. Então esses dois materiais, tanto a borracha quanto a lona, ela atende também a essa função. Os ventos tendem a aumentar nesta época. Isso também colabora para o surgimento de focos de queimadas. O vento dificulta demais o combate, porque ele faz com que o fogo se espalhe rapidamente. E a mudança de direção do vento, que às vezes é constante, ela causa inclusive riscos aos combatentes do fogo. Se todo mundo unir, é possível evitar muitos incêndios florestais. E todo mundo já sabe, né? O fogo destrói a fauna e a flora. E todos saem no prejuízo. O solo, ele sofre porque fica empobrecido. Há quem diga que tem que ter a queimada para a renovação. Isso não é verdade. O solo, ele se empobrece com as queimadas. E ele vai perdendo o seu poder de produzir. Todo o ecossistema é prejudicado nesse período. Down there! Dessa! Down there! Down there! Obrigado.